O menino Ney e o menino Foca estão na mira da justiça por conta dos contratos firmados com a Blaze. Sensacional. Finalmente começam a surgir boas notícias, dando conta de que influencers, subcelebridades, celebridades, esse pessoal aí que fez uso da confiança que os seus seguidores têm neles para ferrar os seus seguidores, induzindo essa galera a participar de Jogo do Tigrinho, Cassino Online, essas porra aí que arrebentam a vida das pessoas. Finalmente essa galera está começando a ser responsabilizada. Semana passada teve um vídeo aqui no canal onde a gente falou de um caso semelhante de uma fã que processou a Deolane, Carlinhos Maia e um outro influencer lá, porque foi influenciada por eles a entrar nesse mundo tenebroso de joguinhos online que somente ferram a vida das pessoas. E agora sai essa notícia, nesse final de semana sai essa notícia referente. Felipe Neto, Neymar, John Vlogs, eu acho que tem mais uma galera aí no meio. Eu fico muito feliz porque você que está inscrito aqui no canal há mais tempo, você que é caixa grossa da pesada sabe que meses atrás eu comecei uma campanha aqui no canal dizendo o seguinte, você que entrou nessa porra, que começou a jogar essas porcarias, influenciado por alguma subcelebridade, influencer, alguma porra que seja, vai lá e processa o influencer, processa a tal celebridade. Incomoda ele. Eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu não tinha visto isso na internet ainda, eu não vi ninguém fazer isso e me veio o estalo de que porra, meu irmão, se na época lá que o Nego Di rodou, porque ele divulgou uma loja KO de eletrodomésticos, e mesmo dizendo que ele era somente um divulgador, ele entrou ali como... depois descobriu-se que ele tinha participação na empresa, mas mesmo ele sendo somente um divulgador, alegando ser somente um divulgador, ele era responsável também, ele tinha responsabilidade solidária, eu pensei, por que esses influencers também não vão ser responsabilizados por conta das perdas que os seus fãs, os seus seguidores têm? E aí comecei uma campanha aqui no canal falando para todo mundo que se fudeu que processasse os influencers, né? E, meu irmão, está começando a acontecer esse movimento, portanto, aconteceu com a Deolane e agora aconteceu com Neymar, Felipe Neto, etc. Saiu uma matéria aqui do Correio Brasilense, agora eu vou fazer aquela mágica da edição, vou chegar para o lado para os meus editores colocarem aqui a matéria e eu vou ler para você. Ah, antes eu só quero avisar o seguinte, galera, duas coisas, a primeira, que ontem eu fiz aquela prova de resistência, foram 4 horas e 40 de prova, 34 quilômetros subindo, descendo o morro, trilha, os caralhos, deu um BO do cacete lá, um imprevisto sinistro, mas eu terminei a prova e ficamos em primeiro, tá? Primeiro colocado. Doeu bastante, estou todo entrevado hoje, mas valeu a pena, obrigado pela torcida de todos e dessa vez foi registrada a prova, tá? Levei um filmmaker, ele sofreu pra caceta, que ele não conseguiu aguentar, segui do meu lado, mas ele fez várias e mais maneiras, meus editores agora estão nesse momento trabalhando num vídeo e vai sair aqui no canal. Segunda coisa que eu gostaria de avisar é que eu tinha amanhã, segunda-feira, e na terça-feira eu tinha dois debates em São Paulo confirmados com o senhor Renato Três Oitão. O debate de amanhã seria lá no Farol da Liberdade e o debate de terça-feira no RedCast. O Renato Três Oitão aceitou, confirmamos junto ao Farol da Liberdade, junto ao RedCast, e para minha surpresa, ontem veio a notícia de que ele resolveu tocar cornetinha com o bumbum, meteu o pé e amarelou, fugiu dos debates, tá? Então, como eu já tinha anunciado pra vocês aqui que eu faria esse debate com o Renato Três Oitão, eu quero dizer que esse debate não vão acontecer mais, mas não é por minha culpa, tá? Quem desistiu da participação foi o Renato, tá? Inclusive, quero deixar um recado aqui pro Renato. Renato, eu não entendo o porquê de você fugir, o porquê de você amarelar, você sabe qual é o meu estilo, eu jamais seria agressivo, jamais seria... Pelo contrário, a minha proposta era ir bater um papo muito legal sobre Bitcoin, sobre tudo isso com você, mas, por alguma razão que eu não sei, você resolveu sair fora, de repente ficou intimidado, né, com um macho alfa de verdade na tua frente, acho que seria a primeira vez que eu ia parar de frente com um macho alfa de verdade, né, compadre? Aí eu até entendo se sentir intimidado, mas não precisa, não precisa ter medo não, somente o respeito já é suficiente. Bom, tá aqui minha satisfação pra vocês, e agora sim, chegou pro lado, e os editores vão colocar aí. Correio Brasiliense diz o seguinte, Justiça exige ver contratos de Neymar e Felipe Neto em site de apostas, olha aí, ó, com site de apostas, desculpa. Neymar está entre os famosos que cederam imagens para a plataforma de apostas. Descendo diz o seguinte, que porra é essa aqui? Ai, caralho, apareceu uma... publicidade do quê? A Justiça determinou que... É, não tô conseguindo ler a primeira linha aqui, porque entrou uma caceta de uma publicidade... Ah, não, não vou me tentar fechar essa porra, ó. Eu clico, essa caceta fica voltando, eu clico... Caralho, vamos lá, a Justiça de não sei aonde determinou que Felipe Neto e outros influenciadores apresentem seus contratos firmados com a empresa de apostas Blaze. Isso porque Erick Paiva, que é o autor da ação, atualmente desempregado, entrou com uma ação argumentando que perdeu todas as suas economias em razão de apostas na plataforma. E aqui eu vou falar de novo, meu culpado, você que perdeu, foi induzido a usar essa plataforma por conta do comercialzinho, do merchan que os influencers fizeram, processa eles. Processa, processa, só assim eles vão parar com essa porra. Eles botaram muitos milhões no bolso para foder a tua vida. Então, fode a vida deles de volta, nada mais hoje. Na decisão publicada em agosto pela 5ª Vara Civil da região, da Regional da Leopoldina, os contratados tinham o prazo, os contratados seriam Felipe Neto, Neymar, não sei quem, tinham o prazo de 15 dias para mostrar a documentação. Em contrapartida, houve indeferimento inicial em relação ao pedido de exibição dos extratos de suas contas digitais. O autor também pediu que mostrasse os extratos das contas digitais. Além de Neymar e Felipe Neto, os influencers John Vlogs, Nana Chara, que eu não sei quem que é, Jiu Jiu Ferrari, que é aquele peção, porra, um popotão, também são réus no processo. As informações são do colunista Diego Costa no Portal Wall. Presta atenção agora. A parte autora da ação alega que a Blaze obtém ganhos extraordinários por intermédio das suas plataformas com vídeos e divulgações feitas pelos influenciadores. O conteúdo garante a obtenção de uma renda extra ao colocar dinheiro nos jogos. O Alan dos Panos, ele fez uma edição sensacional mostrando o Felipe Neto fazendo a divulgação da Blaze dizendo que a pessoa poderia inclusive ter uma renda extra usando a Blaze. Se fode aí agora, Felipe Neto. Segundo Eric, depois de assistir vídeos divulgados por Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, ele decidiu arriscar 62 mil em apostas na Blaze. Todavia, informou que passou a perder o capital e que isso era o contrário ao que divulgavam os influenciadores. É, meu irmão. Os advogados de Eric defendem que ele sofreu clara influência em razão do alto grau de ganho e confiabilidade passado pelos influenciadores. Galera, se vocês quiserem, eu tenho um vídeo que me enviaram, tá, mostrando como é que é esse caô de criar uma, de aparecer uma conta falsa, tipo assim, a Marcelo Brigadeiro na Blaze. Aí eu vou clicando, nossa, ganhei aqui 5 mil, 10 mil, 100 mil, vou sacar. Aí aparece indo pra minha conta. tudo mentira produzido pra enganar os otários, tá. Se vocês quiserem, eu mostro esse vídeo aqui um dia desse, tá. Então, olha isso aqui, esse tipo de videozinho caô que esses influencers fazem, olha gente, eu tô ganhando, ai, não acredito, ganhei, o foguetinho explodiu, o tigrinho botou o pintinho pra fora e eu ganhei 10 mil, sei lá que caralho que eles falam. É justamente pra passar essa ideia de ganho e confiabilidade aqui. E esse é o objeto da ação. Os advogados de Eric defendem que ele sofreu clara influência em razão do alto grau de ganho e confiabilidade passado pelos influenciadores. Afinal, estes aparecem nas imagens com discurso de afeição, criando assim uma sensação de confiança no público. Prints de post de Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, aliás, foram anexados ao processo para comprovar a alegação do homem. Sensacional, sensacional. Meus mais sinceros desejos desejos que eles se fodam muito, que se fodam muito. E mais, digo mais, que esse tipo de ação se prolifere por todo o Brasil e vai em cima de todo e qualquer influencer, celebridade, subcelebridade, a puta que o pariu, que divulgue cassino online, joguinho de foguetinho, de tigrinho, blaze e os caralho. Tomara, tomara que isso se prolifere e arrebente todos. Cada um desses aí tinha que receber mil, dois mil, três mil processos por dia. Por dia. Aí eles iam pensar, aí eles iam fazer sabe o quê? Nossa, eu estou tão arrependido do mal que eu causei, me desculpem, o caralho, é o caralho. Se não bater uma porrada de processo no lombo deles, eles não iam parar de fazer. Felipe Neto meteu, agora a gente começa a ligar os pontos. Essa notícia do processo, preste atenção, essa notícia do processo saiu no final de semana. Se a notícia saiu no final de semana, o Felipe Neto já foi citado há muito tempo. Já recebeu lá a intimação para a notificação judicial dizendo que ele foi sendo citado no processo, o caralho, o caralho. Então, meu irmão, aquele videozinho dele, estou arrependido, precisamos falar sobre isso, é só porque ele tomou no lombo, malandro. É só porque ele recebeu lá o oficial de justiça notificando ele que ele foi processado. E aí ele, burro não é? Ele deve ter pensado, puta que o pariu, se todo mundo que perdeu dinheiro na Blaze resolveu me processar, eu estou fudido. Então, vou fazer aqui um videozinho chorandinho dizendo, veja, o maior erro da minha vida foi ter divulgado, não sei o que, não sei o que, precisamos falar sobre isso. É o caralho que arrependimento é porra nenhuma. É com medo de receber um calhamaço de processo todo dia. E tem que receber, tem que receber. Vou voltar e dizer aqui, é perigoso, meu irmão, isso que eu estou fazendo aqui é perigoso para que a minha vida em risco grandão, pesado, porque isso aí é mafioso grande que tem por trás dessas porra aí. É mafioso grande. A gente está falando de bilhões, bilhões de reais perdidos todo ano com essas merda. A gente está falando de vagabundo perigoso para caralho, organizações perigosas por trás disso tudo. Então, isso que eu estou fazendo aqui coloca a minha vida em risco absurdamente e eu quero é que se foda e falo de novo, você que perdeu dinheiro nessa porra, processa todos os influencers que te influenciaram a usar esta merda. Todos. Pau no cu deles. Tá bom? E lembrando aqui, para os cascas grossas, meu irmão, link, comentário fixado, nem firme o merchan hoje. Quer ser um macho alfa de verdade e botar medo no Renato 3 oitão e fazer ele amarelar de um debate contigo? Blusa da Alphacore. Vagabundo vê Alphacore usada, comprada com cupom brigadeiro 10% de desconto e o vagabundo fala caralho, meu irmão, o cara é muito macho alfa, eu vou correr. Ó, Growth, para ficar com essa carcaça aqui, meu irmão, que bota respeito em qualquer um, cupom brigadeiro também para ter desconto e benefício, tá bom? Grande abraço e osso. Obrigado.